Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Esse é o segundo vídeo de hoje, moçada. E nesse vídeo de hoje você vai aprender a montar toda a estrutura do eixo X e do eixo Y, que é essa daqui. Essa estrutura aqui, composta das peças 7, 8, 9 e 10, da peça 4, da peça 11 e 12. Toda essa estrutura para fazer o negócio se mexer. Show, né? Então se bora para o vídeo. Então galera, agora vamos pegar a peça 7, 8, 9 e 10, que são essas daqui. E aí galera, eu peguei e fiz dois riscos aqui de referência. Este risco dista até dessa ponta em 8 centímetros, 80 milímetros. E dessa ponta até aqui, 215 milímetros. Aí você faz um risco de fora a fora do jeito que eu fiz. Você pode ver essa medida aí no desenho 3D. Aí as peças vão posicionadas dessa forma no risco, ó. Presta atenção. Tá vendo o risco? Esse canto direito delas. O que nós vamos fazer? Eu vou só retirar o adesivo dessas peças aqui, porque nós vamos colar uma na outra. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos colar duas dessas peças juntas, para dar a altura necessária. Ah, Marlon, mas por que você não achou um MDF dessa altura? Primeiro que não tem dessa altura específica, galera. E segundo que usando a mesma chapa deixa o teu projeto mais barato. Então você acaba pagando mais barato por isso. E outra, colar com o Super Bonder fica firme, sem contar que essa é uma área que não precisa aguentar, só precisa aguentar o peso. Não tem resistência mecânica perpendicular à cola, né? Então, ixi, esquece isso, meu amigo. Então vamos pegar o Super Bonder e só passar um pouquinho. Não precisa ser muito, galera. E para garantir que você vai colar bem alinhadinho, usa a própria CNC como referência. Pronto, 10 segundos depois já tá colado. Vamos fazer a mesma coisa para o outro par de peças. A face dessa peça vai facetada com essa daqui, ó. Vai reta com essa daqui. Aí, galera, vamos fazer algumas marcações. Conforme você vê no desenho, daqui até aqui são 10 milímetros. E daqui até aqui, que é a parte de trás, de lá, da nossa CNC, 5 milímetros. Aí é só marcar o centro e vamos furar com 3 milímetros. Agora nós vamos posicionar a peça dessa forma, no risco, né, alinhado. Lembrando que o lado com 10 milímetros, olha só, fica aqui. E vamos usar o parafuso. Ele é o terceiro maior parafuso. É um 3,5 milímetros de espessura por 30 de comprimento. Basta posicionar no local e parafusar. Vocês podem perceber que para colocar esse último parafuso não vai dar por causa da peça 2 e 3. Basta desparafusar aqui por baixo, que é muito simples, aí você consegue fazer. Se você preferir, você pode montar isso daqui antes do que esse conjunto. Porém, eu preferi montar esse conjunto antes, por ele ser um pouco mais complexo e já dar aquela forma para a nossa CNC. Então, basicamente, eu vou soltar esse conjunto inteiro, sem soltar esses parafusos, só soltando aqui embaixo. Se você quiser, já aproveitando, né, nosso kit também vem com esses pedacinhos de velcro aqui, galera. Então, já vamos removê-los e já vamos colar aqui, ó, do jeito que você quiser, aonde quiser, para deixar bem legal. Inclusive, no desenho 3D tem as medidas, mas isso daqui não é necessário, ao meu ver. Você pode pôr de olho mesmo, né? Vai ser legal que evita arriscar as mesas, aonde você pôr, além de dar uma estética legal. Então, o velcro já está posto. Voltando aqui, vamos pôr esse último parafuso. Alinha e vai lá. Se você perceber, a própria parafusadeira, o próprio torque, afunda a cabecinha do parafuso. Aqui não é necessário, mas fica legal esteticamente. A peça 2 e 3 a gente pode voltar quando quiser, então vamos deixar por último. Agora, pessoal, conforme vocês podem ver aí na medida do desenho 3D, vocês vão marcar 25mm daqui até aqui e fazer um risco. Pois aí, nós vamos posicionar o nosso trilho bem em cima. Então, ele vai ter que ficar alinhado aqui e nos 25mm. Aí, nós vamos puxar o trilho para frente, ou seja, destravar ele aqui e parafusá-lo. Depois, para parafusar os trilhos, vocês vão utilizar esse parafusinho que vem no kit, que é um M4 por 16mm. Bom, pessoal, para quem não sabe, o trilho tem os lugares de parafusar os parafusos. Eu coloquei aqui e o outro aqui. Só não se confunda, que dá para esconder o parafuso. Então, localiza essa posição. E aqui, ele vem fechado, o trilho, aí você só desmonta e puxa para frente. Já parafusei esse, vou segurar a base desse no lugar e vou soltar, desencaixar ela. Legal demais, galera. Já está se mexendo, filezinho. E aqui, a gente vai parafusar a peça 4 depois. Bom, galera, agora para conseguir deixar a peça 4 alinhada, nós só vamos fazer duas marcações. A primeira é medir daqui até aqui 25.1mm. Então, eu já fiz um risco onde dá 25.1mm e ali atrás também. E na peça 4, eu fiz um risquinho dessa ponta até essa, que dá 15.8mm, conforme você vê no desenho. Então, para alinharmos, basta alinhar a peça nesse sentido, com o risquinho que está aqui no trilho, deixa a rente. E esse risquinho que você fez na lateral, você alinha aqui, ó, nesse sentido aqui. Então, é só deixar paralelo essa fase também. Depois de alinhada a peça, galera, para poder parafusar por baixo, vocês vão virar a CNC, assim, ó, com os furos estão aqui, né, ó, como vocês podem observar. Aí você segura bem firme, aperta em cima e traz a peça para cá. Ela fica assim suspensa. Depois você vem com os parafusos, com a parafusadeira e parafusa aqui, ó, com a chave. Aí você vai parafusar por baixo, tá bom? Tem os lugarzinhos de pôr o furo idêntico aos que tinham aqui também. É só achar onde coincide os furinhos para você pôr. E mesmo puxando, você não consiga enxergar os furos, aí o que você pode fazer? Girar essa peça e soltar os outros trilhos. Aí te dá mais distância ainda. Olha só, galera, como que ficou parafusado aqui, do outro lado o parafusinho. E aqui você tem que puxar bem para ver. Ó lá, o outro parafuso. Agora vamos voltar os trilhos, ó, já tá funcionando, tá massa pra caramba. Não remova as borrachinhas ainda, né, galera? Porque elas, ó, ajudam a travar do trilho. Tchau, tchau, tchau.